Olá, seja bem-vindo ainda um pouco em consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre os Estados Unidos no Afeganistão. Aproveita que você já está por aí, deixe seu comentário, deixe seu like, ative as notificações, esse sininho que está aqui embaixo, assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembrando que aqui os vídeos novos vão ao ar às segundas e quintas, às 18 horas. Aliás, se você quiser e puder, apadrime o EDCC por meio do Catarse ou do PicPay, você pode nos ajudar nesse projeto de divulgação científica em relações internacionais e, claro, combate às fake news. Muito bem, chegou o momento da collab mais esperada do universo dos americanistas desses últimos tempos. Eu tenho alegria e o prazer de receber aqui o professor Marcos Sorrilha, que é, claro, historiador, professor da Unesp e, além de tudo, também mantém um canal aqui no YouTube falando sobre política norte-americana, um americanista querido que tem compartilhado as suas análises também na web. Então, prazer, uma alegria, professor Marcos Sorrilha, recebê-lo aqui no EDCC. Estou muito feliz que, finalmente, essa oportunidade chegou. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo e, claro, vou pedir para que você se apresente para a nossa comunidade dos EDCC-mers, aqueles que ainda não te conhecem. Fique à vontade, por favor. Olá, Fernanda, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Eu sou fã do canal, né? Tanto de você quanto do Lucas. Acompanho desde a época das eleições no ano passado nos Estados Unidos e acabei ficando acompanhando o canal. Estou sempre de olho nas suas análises a respeito de Estados Unidos e incorporando aos meus vídeos, né? Meu nome é Marcos Sorrilha, sou professor aqui na Unesp de Franca desde 2010, trabalho no Departamento de História e também no Departamento de Relações Internacionais com a disciplina de História das Américas. A minha formação é América Espanhola, mas desde 2016 eu fui fazer um pós-doc nos Estados Unidos para estudar o Thomas Jefferson e voltei de lá pensando muito sobre a necessidade do campo da história de trabalhar com os Estados Unidos, que é um tema, às vezes, que fica em segundo plano aqui para os historiadores. Então é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E, bom, essas semanas têm sido povoadas pelo tema que a gente escolheu discutir aqui, que é essa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Então, existem várias abordagens possíveis para falar desse assunto. Inclusive, aqui no EDCC, a gente recentemente andou tratando do tema, inclusive numa live. E, bom, todo americanista que se preze não está ignorando esse assunto. Então, hoje a ideia de conversar com o professor Marcos Sorrilha é trazer justamente uma perspectiva mais histórica sobre o Afeganistão, né? Não o Afeganistão per se. Então, a ideia não é explorar a história do Afeganistão, mas a história do que o Afeganistão representa para os Estados Unidos do ponto de vista estratégico, geopolítico, e também até considerando que essa é tida já hoje como a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, né? Então, essa é um pouco a ideia dessa nossa conversa, dar um pouco de contexto a respeito do que tudo isso significa. E é justamente daí, professor Marcos, que eu queria começar. Eu queria começar explorando um paralelo histórico que tem sido muito recorrentemente utilizado, que é entre Saigon, nos anos 70, no contexto da guerra do Vietnã, e agora, Cabo, no Afeganistão, em 2021. Aquela imagem que ficou emblemática, né, da saída americana em Saigon, com as pessoas se empilhando para tentar acessar o helicóptero, que na época resgatou os norte-americanos do Vietnã, agora nós acompanhamos cenas análogas no aeroporto de Cabo, e muita gente compara o que nós estamos vendo agora no Afeganistão com aquilo que aconteceu décadas atrás no Vietnã. O Vietnã é tratado historicamente como um dos grandes fracassos militares dos Estados Unidos. Então, né, você que vem da área da história, o que é possível, o que é viável em termos de comparação, o que não é possível, o que não é viável, como é que vocês da história olham para esse paralelo? Eu gosto sempre de... é de fato, assim, né? Isso é uma coisa que tem sido falado desde o dia 15. Essa é um tema recorrente, essa comparação. É impressionante, né? Algumas imagens parecem colagens, né? Porque elas são muito parecidas. E eu gosto muito de uma frase que se atribui ao Mark Twain, mas que não se sabe se é dele, de que a história não se repete, mas ela produz rimas. E esse é um caso típico de rima histórica. Eu acho que, do ponto de vista histórico, o Vietnã possui, para o imaginário americano, uma importância muito maior do que a guerra do Afeganistão. Muitos mais jovens, jovens de classe média morreram no Vietnã. Foi uma guerra que os Estados Unidos sofreu mais, mais baixas e que se estendeu demais. Então, e que acabou povoando toda a contracultura, os movimentos artísticos. Então, comparar o Vietnã com o Afeganistão é um pouco desleal, porque o Vietnã tem um peso muito grande para a cultura, de maneira geral, nos Estados Unidos. No entanto, a retirada do contexto de Saigon, que acontece ali 30 de abril de 1975, os Estados Unidos já estavam fora da guerra. Desde 1969, quando Nixon assume o poder, ele começa com um projeto de vietinização da guerra. Então, substituição das tropas americanas pelas tropas do Vietnã, com treinamento a essas tropas, e o uso apenas da força aérea norte-americana, principalmente na região do Camboja e países vizinhos. Quando chega em 1973, os Estados Unidos assinam o Acordo de Paris e está de fora da guerra, efetivamente, mantendo... Porém, a guerra continua até 1975, com o suporte americano, principalmente no campo da diplomacia e de conselhos militares, se assim a gente pode dizer. É interessante que 1969 marca o início de uma alteração na política externa norte-americana, com adesão por parte do Nixon e do Kissinger, da detente, de uma espécie de arrefecimento na relação com a União Soviética, assumindo ela como uma superpotência e apelando mais para os acordos. E aí, naquele momento, sair do Vietnã, o Vietnã era quase que uma pedra no sapato, então, você precisava tirar o Vietnã da cena para poder implementar essa nova visão diplomática. Então, desse ponto de vista, eu acho que é também uma comparação interessante nós pensarmos que são dois eventos que acontecem em momentos em que os Estados Unidos estão se reposicionando no cenário mundial. Acontece que também lá, na época de Saigon, em 1975, o Nixon tinha sofrido impeachment. Então, o Nixon, a detente da parte de 69, ela é muito personalista na figura do Nixon. E quando o Nixon sofre impeachment em 74, não, sofre não, ele renuncia antes do impeachment em 74, os próprios Vietcongs perceberam que a guerra ia acabar, que aquilo não chegaria ao fim, teria um termo mais rápido. E eles apostaram num ataque forte ali já em 75, onde eles conseguem fazer aquela retomada. E, assim como hoje, caiu mais rápido do que eles pensavam. Em 28 de abril, o Ford já é, que assumiu como presidente, já é avisado de que, em poucas horas, aconteceria algo, a tomada de Saigon. Agora, tem um componente que eu acho que diferencia aí, que é o próprio paralelo que foi criado pelo Biden. Então, tem um pouquinho de ofensiva tete nesse evento de agora, que é, para quem não sabe, lá em 68, o Lyndon Johnson, era o presidente democrata, que, de fato, recrudeceu a guerra no Vietnã, ele vai dizer, em 68, que está tudo bem, que os Estados Unidos estão perto de uma grande vitória, e aí ele tem a maior de suas derrotas em janeiro de 68. Então, ficou aquela ideia de que o presidente mentia para os americanos. E, quando foi agora, no 8 de julho, o Biden fez um discurso dizendo que Saigon não se repetiria. E, quando, no começo das semanas anteriores, a mesma coisa foi repetida. E, no entanto, ele foi desmentido em horas. Então, eu acho que tem esse componente, que é o que, mais do que o choque das imagens, e mais do que os paralelos sobre as políticas externas, é essa noção de que o presidente disse que não aconteceria, e aconteceu. E, desse ponto de vista, foi, eu acho que foi mais vexatório do que foi Saigon, até porque, naquela época, a relação das pessoas com notícias e imagens era diferente do que nós temos hoje. Então, nós temos fotos clássicas daquela época. Hoje, nós vamos ter momentos clássicos por milhares de pontos de vista. Então, isso ainda traz mais o impacto da derrota, ela fica mais escancarada. Até porque, dessa vez, os Estados Unidos ainda estavam lá. Lá na época do Vietnã, eles já tinham saído em 73. Então, acho que são essas abordagens que eu faria. E, bom, você tocou num ponto que permite que a gente dê um salto histórico saindo de Saigon e chegando na própria guerra do Afeganistão, entre o fim dos anos 70 e meados dos anos 80. Toda essa discussão, agora, na época do Biden, e também no que remete ao próprio Vietnã, gira em torno daquela boa e velha sombra do declínio americano. O pessoal sempre está preocupado em discutir se, dessa vez, os Estados Unidos estariam na fronteira da sua derrota enquanto superpotência. E também tem uma máxima que muita gente discutiu recentemente aqui no Brasil, na imprensa americana, de que o Afeganistão seria uma espécie de cemitério das grandes potências. Essa foi uma frase repetida à exaustão, com diferentes paráfrases que se fizeram. E, no fundo, a ideia é que, de certa maneira, remontando a essa guerra do Afeganistão lá atrás, nós teríamos assistido a derrocada soviética e agora estaríamos assistindo a derrocada norte-americana. Em relação a esse paralelo histórico, a esse outro paralelo histórico, como é que você analisa? Pois é, né? Eu fico lembrando da primeira frase que marca o encontro do Sherlock Holmes com o Watson, que ele pergunta, Afeganistão ou Iraque? Então, assim, o Afeganistão é uma pedra no sapato dos grandes impérios, das grandes potências, desde Alexandre o Grande. Então, e aí nós temos essa questão que a guerra do Afeganistão foi para a União Soviética, ela é chamada um pouco de Vietnã Soviética. Porém, ela teve um impacto mais crítico, que foi a derrocada do próprio sistema da União Soviética, ali em 89, tanto que quando já em 90 se discute a entrada ou não dos aliados e liderados pelos Estados Unidos na guerra do Iraque, a União Soviética sequer se pronuncia. Agora, é interessante porque vai... Então, assim, se a gente for pegar para pensar hoje, me parece que fica essa marca dos Estados Unidos como tendo perdido espaço e aí já se começa uma grande discussão se isso marcaria o momento de um surgimento de um novo ciclo de potências, como a questão da China, a história voltando para a Ásia após um hiato de 500 anos, o Pacífico sendo para o mundo o que o Atlântico foi na época da modernidade. Porém, eu acho que mais do que isso que a gente é possível afirmar agora que o Afeganistão ele representa o fim da era neoconservadora do ponto de vista da intervenção. Então, se 2008 foi o fim da era neoconservadora do ponto de vista econômico e dos ajustes e dos acordos políticos dentro do próprio Partido Republicano, esse é o evento que marca o fracasso de uma política que nasce lá com o Reagan e se estende com o Bush e é continuado com o próprio Obama e marca o fim desse ciclo. Então, se é o fim da América a sua potência, eu não sei dizer, até porque o próprio Ocidente cobrou dos Estados Unidos um papel mais ativo nesses últimos anos que não teve com o Donald Trump. Então, o lema do Trump era American First, o lema do Biden America is Back, no sentido de reestruturar as relações diplomáticas internacionais e me parecia que era um pouco isso. Então, fazendo de novo a analogia com a detente, se na época do Trump nós temos um isolacionismo, aqui nós tínhamos com o Biden nós apontamos para uma reconfiguração das alianças internacionais com pautas morais também. Então, meio ambiente, direitos humanos e democracia. Nós já tivemos um encontro sobre o meio ambiente e teremos um sobre democracia. Então, também era preciso tirar como você vai pregar a democracia no mundo tendo o Afeganistão no seu currículo. Então, sair dali também era importante. A forma como saiu enfraquece. Então, será que você vai ser capaz de nos liderar? Então, essa é a dúvida. Até que ponto os Estados Unidos vão conseguir vender a ideia de que ele é capaz de comandar. Nós já vimos agora a Kamala Harris partindo com uma viagem para a Ásia. os Estados Unidos estão, de fato, tentando voltar. Mas, eu acho que isso ficou como uma mancha e uma interrogação se ele vai conseguir. Excelente. E queria aproveitar também que você tocou nessa ideia de o fim da era neoconservadora para fazer mais um pulo histórico e chegar em 2001. Porque, nesse discurso do presidente Biden, o primeiro desses três que ele fez, ele basicamente negou que a estratégia dos Estados Unidos no Afeganistão fosse uma estratégia de nation building. Ele disse, bom, nunca foi sobre construir nação, sempre foi sobre os interesses estratégicos de contra-insurgência, de combate ao terrorismo. Ele tentou dar um caráter muito mais pragmático à ação dos Estados Unidos por lá, sendo que todos nós que temos memória e vivemos os últimos 20 anos, nos lembramos bem lá de George Bush, depois mesmo dos sucessores, sempre reforçando a narrativa de que era preciso combater regimes autoritários, implementar uma democracia no Afeganistão. Essa foi a base das políticas dentro do contexto da guerra ao terror ali de 2001 para frente. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a essa experiência dos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Quer dizer, os Estados Unidos começam a guerra aparentemente influenciados por um tipo de visão de mundo, de crença, de princípios que tem a ver com a liderança neoconservadora ali no governo e vai se reorientando com o passar do tempo a ponto de que 20 anos depois tenta fazer parecer que nunca foi sobre isso. Eu queria que você fizesse um pouco essa retomada histórica e nos esclarecesse sobre que movimentos aconteceram na política americana que explicariam essa mudança de posição dos Estados Unidos agora sobre Biden. Eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa lembrar, quando acontece o 11 de setembro e os Estados Unidos é levado proclamar uma guerra contra o Afeganistão, que teve apoio internacional, teve apoio da ONU e que foi... E esse é um momento chave, eu acho, para a gente pensar os anos que vêm depois, porque os Estados Unidos precisam comprar o apoio da China e da Rússia. Então, ele precisa, para demonstrar que é legítima a sua guerra, ele precisa desse apoio e uma das barganhas foi a entrada da China na OMC, apesar de não ser um país de economia aberta, de economia livre, como se pregava para dentro da OMC. Então, o avanço da China, também no mundo, encontra um pouco da sua explicação nessa barganha, que já em 2003, quando os Estados Unidos vão invadir novamente o Iraque, já não vai contar mais com o apoio da China. Então, foi uma barganha muito pontual ali que o Bush, que foi eleito com um discurso de menos intervenção, acabou, o 11 de setembro acaba levando os Estados Unidos de volta para o Oriente Médio. Então, nós temos ali, já no primeiro momento da primeira guerra do Iraque, essa participação dos Estados Unidos numa guerra que basicamente é entre a Arábia Saudita e o Iraque. A Arábia Saudita tinha muito interesse de que o Iraque não saísse vitorioso naquela invasão do Kuwait. E aí, os Estados Unidos manteve tropas regulares na Arábia Saudita, o que configurou para alguns grupos extremistas, como a Al-Qaeda, como uma traição, a presença de infiéis em territórios sagrados. Isso é uma das motivações que levam ao 11 de setembro, existem outras, mas, então, os Estados Unidos entendem que é preciso atuar nessas regiões em que abrigam, dão a guarida a grupos terroristas, como é o caso da Al-Qaeda. E aí, parte-se para a ideia de tomar o Afeganistão. O Afeganistão, ele é bastante importante por conta da sua posição geográfica, ele faz fronteira com a China, com a Índia, com o Irã, com o Paquistão. Então, assim, ele é geograficamente muito importante e ele tem recursos ligados à mineração e ao petróleo, mas menos o petróleo do que o Iraque. E esse grupo de apoio dos Bush é muito ligado aos grupos petrolíferos de petróleo nos Estados Unidos. e aí, então, essa noção de participação no sentido de reconstrução, de construção de nação para fortalecimento das suas instituições vai ser expandido, inclusive, para o Iraque, como se aquilo que a gente não fez em 91 resulta nesse tipo de relação que nos atinge. Então, o Iraque entra no pacote do Nation Building, de você tirar o Saddam Hussein, entrar com as suas tropas, garantir a segurança, promover eleições e tudo mais, que vai estar ali. Então, assim, se a expectativa não era de Nation Building naquela época, fica difícil dizer exatamente o que era, porque a ideia era tentar, então, criar países que, ao final do processo, seriam aliados dos Estados Unidos na região. Acontece que, já a partir de 2008, nós temos esse enfraquecimento dessa hegemonia neoconservadora nos Estados Unidos e esses grupos de apoio ao Partido Republicano vão se alterar. Não são os mesmos grupos que apoiam o Trump, por exemplo. Eles não têm mais esse mesmo interesse. E, ao mesmo tempo, o discurso do Partido Democrata foi mais para a esquerda no sentido do Green New Deal, de não se ter mais combustíveis fósseis e tudo mais. Então, essa é uma pauta que começa a se deslocar, assim, crescimento global e tudo mais e que já vai rompendo um pouco daquilo que o Eisenhower falava lá atrás, que era esses interesses militares, principalmente ali no Sunbelt, então, que é a região do Texas, então, assim, a produção de equipamento militar, muito próximo às petroleiras e tudo mais, esse grupo perde um pouco o protagonismo nessa discussão política norte-americana. E ali em 2008, então, por isso que eu acho que também nesse discurso do Biden tem um pouco de, desculpem os mais velhos, mas de velho ranzinza, de algo, olha, eu falei em 2008 que tinha que sair, vocês não me ouviram, agora nós vamos sair de qualquer jeito, porque lá em 2008 o Biden defendeu a retirada e o Obama comprou um pouco a teoria de que dava para vencer o Talibã, até porque ainda não tinham recuperado, não tinham ainda capturado o Osama. E eu acho que o timing era 2011, 2011 ou 2013, agora não lembro, quando se pegou o Osama, que ali já você poderia ter começado um projeto de retirada. Mas então, eu acho assim, não sei se divaguei muito na resposta, mas eu penso muito nisso assim, então em 91 você tem um, a guerra é bem sucedida contra o Iraque, você tem a presença já de tropas americanas no Oriente Médio, então assim, na Arábia, e aí acontece 2001 e essa ideia de que, olha, para resolver nós temos que invadir e ajudar na condução de um país, e aí nós chegamos já a partir de 2008 no enfraquecimento dessa lógica neoconservadora e os grupos de apoio começam a fazer com que isso saia da pauta, inclusive dos candidatos republicanos. Para o Trump não tinha o menor sentido continuar lá, tanto é que ele negocia com o próprio Talibã a sua retirada. Muito bem, e eu não poderia encerrar essa conversa sem fazer essas duas perguntas que são fundamentais. Primeiro, é sobre como você acha que esse episódio vai entrar para a história, porque agora a gente está, claro, em cima do calor dos acontecimentos e a gente sabe que o distanciamento histórico faz toda a diferença para saber como a história vai ser contada, mas eu vou propor esse desafio, então como você acha que isso vai ser contado na história, e segundo, como você acha que isso vai contribuir para a construção da história, que história vem depois desse episódio, quais são os efeitos práticos desse episódio que nós acompanhamos agora no Afeganistão. Então, uma pergunta sobre o passado e outra pergunta sobre o futuro. Tem uma historiadora peruana chamada Maruja Martínez, que se chamava quando ela já faleceu, e ela disse que os historiadores têm inveja dos bruxos, que na verdade o que os historiadores gostariam de fazer é prever o futuro e não estudar o passado. Então, o historiador tem sempre aquela ideia de você tem que conhecer a história para não repeti-la. Nós, historiadores, a gente já deixa isso um pouco de lado, mas a gente vê isso constantemente sendo repetido. Bom, o que eu acho, eu vi muito assim algumas análises, vou abrir um pouco o coração, eu vi muitas análises do que eu acho que isso marca o fim da lua de mel do Biden com a imprensa. Então, você tinha uma imprensa muito empenhada em elogiar o Biden por causa do combate ao coronavírus, das questões sociais, do Black Lives Matter, do meio ambiente, e eu acho que isso marca o fim de uma lua de mel. E por conta disso, eu vi muitas análises apaixonadas sobre isso, acho que o Biden vai levar isso até o fim. Para o Ford, isso pesou menos do que o perdão ao Nixon nas eleições presidenciais, isso lá em 75, 76, o Saigon. para o Biden, faltam ainda quatro anos, três anos e meio para as eleições, para as eleições de mid-term pode ser que influencie, mas algo que ficou claro para mim é que o Biden sempre me pareceu, estou olhando esse aprendizado da história, que o Biden era um mandato tampão. E eu sempre me lembrava muito a ideia do Carter, de um mandato único, mas que no caso dele seria por opção. e eu acho que quando ele assume esse erro para si, me parece muito que ele se entende como um candidato de um mandato só. Então, acho assim, projetando para o futuro, eu acho que a história vai olhar para esse momento como o fim de um período, como o fim dessa hegemonia neoconservadora e de um modelo norte-americano de participação no mundo. e de um esclarecimento maior de quais serão os papéis das superpotências a partir daqui. Então, acho assim, quando a gente olhar para a história, a gente vai mais ou menos como eu fiz em relação ao Vietnã. O Vietnã marca ali um momento de mudança dos Estados Unidos de estratégia. Eu acho que isso vai ser olhado assim. Então, eu acho que essa vai ser uma forma como nós, os historiadores no futuro vamos analisar num momento em... E aí, de fato, tentando se desprender dessa lógica maluca que é pensar isso dentro das referências da Guerra Fria. a China não é a União Soviética. Se ela for a União Soviética, ela se parece muito mais à do Gorbachev do que à do Brejenev, por exemplo. Ela é comunismo para a gente, mas eu quero o seu produto, vocês façam o que vocês quiserem aí. Então, isso eu acho que vai ficar mais claro. E eu acho que esse momento vai ser lembrado um pouco como isso. Outra pergunta, confesso que eu não lembro, eu não sei se eu respondi junto. Não, já respondeu, já respondeu e nem dado uma na outra. Excelente. Olha só, verdadeira aula com o professor Marcos Sorrilha, que além de tudo é muito didático, faz a gente passear pela história assim, quase sem perceber, paralelos muito bem construídos. Queria agradecer muito, professor, pela sua participação e vou deixar um espaço aqui não só para você se despedir, deixar uma mensagem final, como também para fazer um convite para quem está acompanhando a DCC, para que conheça o seu canal também. Então, vai lá, a hora do jabá está garantida. Bom, mais uma vez, muito obrigado, de verdade, de coração, eu sou fã de vocês, acompanho tanto no Twitter, nas colunas do UOL, quando aparece no Globo, estou sempre acompanhando. e, de fato, eu tenho um canal especializado em história dos Estados Unidos, que eu tenho uma disciplina de história dos Estados Unidos, uma playlist, desde a independência até os anos Reagan, com lives e outros produtos derivados dessa disciplina, que é a mesma disciplina que eu dou aqui na Unesp de Franca. E, além disso, eu faço conteúdos mais pontuais, trabalhando música, esportes americanos, filmes, sempre tentando usá-los como uma porta de entrada para se entender a história e a cultura dos Estados Unidos. Então, é Marco Sorrilha aqui mesmo no YouTube, você me acha, ou então, lá no Instagram, canal do Sorrilha, lá eu respondo mais perguntas, é um contato mais direto. E, de novo, obrigado, e obrigado para vocês que me ouviram até aqui. Excelente, a gente vai deixar aparecendo para você todas essas referências aqui no nosso vídeo e também vamos deixar o link direto para o canal aqui no box de informações. Então, se você é um EDCCmer, vai lá no canal do Sorrilha, escreve lá nos comentários que você veio pelo EDCC. Se você está chegando pelo canal do Sorrilha, seja bem-vindo e sinta-se muito bem acomodado aqui. Se vocês todos quiserem que o Sorrilha volte, que a gente faça outras colabs, quem sabe, atendendo a pedidos, use a hashtag EDCCresponde, está aparecendo aí na tela para você também, a gente monitora a hashtag e assim consegue atender aos pedidos que chegam por meio dela. Queria agradecer de novo ao professor Sorrilha, assistam aos vídeos dele, nós aqui acompanhamos de perto o canal, sempre deixamos o nosso like lá. Tem uns vídeos muito legais, inclusive explorando aí o universo Disney, ele fez até vídeo com o filho, que é fantástico, o Nicolas Maior, conhecedor mirim de Estados Unidos da internet, então não deixem de conferir lá o canal do professor Sorrilha. E é isso, galera, muito obrigada pela sua audiência, deixe seu like, seu comentário, nos siga nas redes sociais e elas aparecem aqui ao final do vídeo. Tchau, tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma